Viola Viola se estende em você Viola que chora sentida e impostada em meu peito Viola você é a luz deste meu viver Viola, vamos segurar esta nossa bandeira Levar as canções até o povo do nosso interior Matar a saudade de muitos que ainda te esperam Mostre, viola, sentida, seu grande valor Perdemos nossa majestade, o rei do pagode Querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro Foi ele que nos inspirou a tocar a viola A nossa eterna saudade, o Tião Carreiro Viola, quantas emoções já tivemos na vida Quantos momentos felizes passei a seu lado Viola, você já reside dentro do meu peito Vamos, Viola, mostrar o seu ponteado Viola, quantas emoções já tivemos na vida Viola, quantas emoções já tivemos na vida